Enquanto boa parte dos adolescentes chega naquela fase de não saber exatamente qual carreira seguir ou qual universidade fazer, o Rodrigo Galindo já estava à frente de uma faculdade, um negócio de família que lhe ajudou a consolidar e vender para o então Grupo Croton por 200 milhões de reais. Na época, a ideia do Galindo era ficar lá por alguns meses e ajudar na transição. Os meses acabaram virando anos e o Galindo acabou virando CEO da empresa. Agora, ele é presidente do conselho da Cogna, da Endeavor e da Vasta e tem pós-graduação em pedagogia. Como bom professor, ele vai ensinar algumas lições da sua carreira aqui hoje, mas isso só depois da vinheta. Enquanto isso, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Agora sim, Rodrigo, obrigada por estar aqui hoje, por ter topado o nosso convite. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história com todos os seus telespectadores. Obrigado. Eu que agradeço. Eu queria já começar perguntando um pouco sobre a sua infância, né, lá atrás, sobre Presidente Prudente, uma mudança que aconteceu para Cuiabá também e parece que teve ali uma divisão, né, do seu pai, ele compartilhou essa decisão com a família, como que foi isso? Foi isso sim, Mário. Primeiro, acho que foi uma infância muito feliz, uma infância muito próxima da família, família grande, meu pai tem 12 irmãos, minha mãe mais 4 irmãos, uma família de 4 irmãos, então é uma infância movimentada e muito feliz. Mas quando a gente era bem novo, meu pai era reitor de uma universidade no interior do estado de São Paulo, em Presidente Prudente, minha mãe era diretora de escola pública, professora de escola pública, diretora de escola pública, fez a carreira inteira na escola pública, e uma família, uma vida estruturada, família de classe média, mas meu pai queria empreender, meu pai sempre teve um espírito empreendedor muito aguçado, e ele resolveu que ele ia empreender e montar a primeira faculdade privada, a primeira universidade privada do estado de Mato Grosso, porque no estado de Mato Grosso ele passava pela cidade e via a cidade se desenvolvendo na década de 80, crescendo com o desenvolvimento do agronegócio, e falou, é aqui que é a cidade que eu quero montar, uma faculdade, não tinha nenhuma faculdade privada. E foi interessante que um dos principais exemplos de engajamento que eu já tive foi esse episódio que você citou, que você comentou. Meu pai já tinha decidido montar a faculdade, já tinha iniciado os projetos, a gente já estava com a mudança praticamente montada, mas ele não queria fazer isso e determinar que a família se mudasse, éramos cinco irmãos. Então ele fez uma reunião de um conselho de família, chamou os cinco irmãos, eu devia ter uns 11 anos na época, e ele colocou em votação se nós deveríamos ou não empreender. E a votação foi mais ou menos assim, olha, nós podemos ficar aqui com a vida gostosa que a gente tem em Presidente Prudente, ou podemos todos juntos mudar a história do Estado de Mato Grosso, construindo a primeira faculdade privada do Estado de Mato Grosso, e óbvio que todo mundo votou, vamos juntos. Então é interessante que quando me perguntam, você é da segunda geração? Eu falo, não, eu sou da primeira. Eu decidi junto com o meu pai que nós iríamos lá, eu tinha 11 anos, mas eu tomei aquela decisão. E depois comecei a trabalhar aos 13, aí me sinto mesmo de fato como agente de construção dessa primeira etapa. Então acho que meu pai foi muito habilidoso em trazer a família toda para a decisão. Então foi uma decisão que a gente tomou junto, e isso ajudou muito, né? Porque teve altos e baixos, né? Teve momentos de muita alegria e momentos de muita dificuldade nesse começo. Mas todo mundo tinha decidido junto, então todo mundo estava junto no projeto. E aí você começou a trabalhar com 13 anos também, bem cedo, né? Enquanto alguns jovens ainda estão na dúvida sobre qual faculdade fazer, você já estava ali trabalhando numa faculdade, né? Como é que foi esse início de carreira? Foi bacana. Aos 13 anos eu tive minha primeira experiência, na verdade minha primeira experiência empreendedora, acho que isso eu nunca contei em nenhum episódio, de nenhum outro programa. Minha primeira experiência empreendedora, acho que eu tinha o bichinho do empreendedorismo dentro de mim, porque quando eu tinha de 11 para 12 anos eu vinha passar férias aqui em São Paulo, na casa de primos. E a gente resolveu que a gente ia ganhar algum dinheirinho nas férias. A gente resolveu fazer geladinho, não sei como chama isso aqui, mas é um suco que você coloca num saquinho, congela e vende como um sorvete. É, eu acho que é geladinho mesmo. É geladinho mesmo. Tem juju também, depende da região do Brasil tem um nome diferente, né? E a gente cansou de fazer geladinho e vender no condomínio, e a gente não dava conta de produzir tanto geladinho que a gente vendia. A gente voltou das férias com mais dinheiro do que a gente veio. E a gente falou, após, isso é legal, empreender é bacana, né? Porque movimentava o nosso dia, fazia a gente se relacionar com as pessoas, a gente era conhecido no condomínio e ainda dava uma graninha. Então, a gente começou a empreender nesse primeiro empreendimento, que eu, meu primo e meu irmão, com 11 anos, óbvio, foi uma brincadeira, mas aos 13 eu comecei a trabalhar de verdade, trabalhar na faculdade da minha família. Eu passei por todos os setores, administrativos e acadêmicos, vivi a experiência de estar em todos os setores. Aos 17, assumi o meu primeiro cargo de gestão, aos 25, meu primeiro cargo de diretoria, e aos 29, assumi como CEO. Então, foi uma carreira que teve, sim, algum caráter de precocidade. Eu assumi posições relevantes bem cedo. Mas aos 22, eu resolvi, de fato, empreender. Eu queria muito montar um projeto em paralelo ao projeto da família, e a gente tinha uma governança da empresa e a governança familiar. A gente tinha um conselho de família que não se misturava com o conselho da empresa. Exatamente por ser uma empresa familiar, é muito recomendável você ter um conselho de família. Então, eu pedi autorização para esse conselho de família para montar uma faculdade em uma região onde o grupo não iria atuar. E Macapá era uma dessas cidades. Estava crescendo, não tinha faculdades ainda implantadas. E eu tinha 22 anos. Aos 23, eu credenciei a faculdade no Ministério da Educação, como o mantenedor mais novo do Brasil a montar uma faculdade. E iniciei meu projeto de empreendedorismo pessoal. E eu já trabalhava numa empresa de família, portanto, eu já vivia aquele ambiente empreendedor. Mas é diferente. É diferente quando recai sob a sua única e exclusiva responsabilidade ter que ter o caixa suficiente para pagar os salários dos colaboradores no final do mês, no começo do mês seguinte. Então, eu queria viver essa experiência. Eu queria viver essa pressão positiva de ter que gerar valor para ajudar a construir valor para outras pessoas, de poder ter liberdade para tomar as decisões certas ou erradas no meu negócio. E a faculdade deu super certo. Ela cresceu. Chegou a ter alguns milhares de alunos de graduação, algumas dezenas de milhares de alunos entre graduação e pós-graduação. Depois de algum tempo, eu vendi o ativo, construí minha independência financeira. Então, foi muito importante para uma fase da minha vida. E eu fiz isso em paralelo com o negócio de família. Então, de segunda a quinta-feira à noite, eu trabalhava no negócio de família. Sexta de manhã, eu ia para a faculdade. Sexta, ao meio-dia, eu pegava um avião, ia para Macapá. Passava sexta, sábado e domingo. Domingo à noite, eu voltava e começava tudo de novo. Então, muitos dos meus finais de semana, na minha pós-adolescência, no começo da minha vida adulta, aos 23 anos, foram trabalhando e eu não me arrependo em nenhum momento disso. Fui muito feliz, construí as minhas experiências empreendedoras, tive capacidade de viver minha vida também. Então, acho que dá para empreender, trabalhar muito e ter ainda um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, porque é muito importante manter esse equilíbrio. Então, para mim, foi muito importante empreender. Parece que, na verdade, a sua carreira foi toda sendo desenhada ali junto com a carreira dos seus pais. Qual foi a influência deles nessa sua trajetória, nas suas escolhas também, nas primeiras escolhas? Acho que é enorme. Todo mundo diz, as crianças dizem, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro. Eu nunca quis ser absolutamente nada que não fosse relacionado à educação. Eu sempre quis ser educador. Eu cresci vendo exemplos de educadores dentro de casa e acreditando genuinamente que o único jeito de a gente mudar o mundo é por meio da educação. Então, para mim, foi muito óbvio trabalhar numa empresa de educação e começar tão cedo. Então, isso, obviamente, a influência do meu pai, que foi reitor, da minha mãe, que foi professora e diretora de escola pública. Então, a educação sempre foi um caminho muito natural dentro de casa. Então, além disso, eu acho que o empreendedorismo, especialmente na visão, a postura empreendedora do meu pai, me influenciou muito. Ele foi um empreendedor, a gente brinca que é um empreendedor raiz, sabe? Aquele que saiu do absolutamente nada, empreendeu, conquistou seus espaços, errou, acertou, tomou medidas arrojadas, agressivas. Por exemplo, ele se mudou com a família inteira, de uma vida estável, vendeu tudo o que tinha para acreditar num projeto com cinco filhos. Levou cinco filhos para Cuiabá para montar um projeto novo. Então, tem um nível de risco empreendedor nessa atitude que, obviamente, me inspira. Então, ele é uma pessoa que eu tenho como inspiração, principalmente pelo arrojo empreendedor que ele sempre teve. E dentro da Uni, o grupo Uni, você foi ali subindo, depois de chegar, depois de entrar, passou por várias áreas e você participou também da negociação da venda do grupo para o grupo Croton, então. Como é que foi essa negociação? Como é que foi participar disso? Então, acho que talvez um período um pouquinho anterior a esse foi um momento muito importante do Uni. Eu vivi quatro momentos muito diferentes na minha carreira. Eu vou falar desse primeiro momento. Eu vivi uma empresa familiar não profissionalizada, uma empresa familiar profissionalizada, uma empresa de capital aberto com um controlador definido e uma empresa de capital aberto sem controlador definido, uma true corporation. E são momentos muito diferentes, são empresas muito diferentes. Então, lá atrás, em 2007, a gente era uma empresa familiar que tinha sido construída por mérito quase que exclusivo do meu pai e da minha mãe, mas que tinha problemas de profissionalização. Não era uma empresa profissionalizada. E a gente percebeu isso. E aí a grandeza do meu pai de perceber, olha, eu trouxe a empresa até aqui, mas para profissionar essa empresa eu preciso de ajuda. E aí a gente criou uma comissão, um grupo de três pessoas da família e três pessoas de fora para reestruturar completamente aquela empresa. E eu coordenei esse grupo, acabei liderando esse grupo. Então, foi um processo onde a gente substituiu tudo. Trocou sistemas, trocou processos, revivou a cultura organizacional, profissionalizou a empresa e construiu uma das empresas que na época era considerada a empresa mais sólida e mais rentável de educação do Brasil, que era o IUNI. Foi aí que nasceu o grupo IUNI. E aí eu assumi como CEO desse grupo. E aí com o grupo, com as dívidas reestruturadas, em patamares saudáveis, a operação rentável, a gente passou por um processo de expansão, fez nove aquisições e chegou em 2010 numa boa encruzilhada. A gente podia crescer organicamente, a gente podia fazer um IPO ou a gente podia fazer uma associação com algum grupo. E aí que entra a pergunta que você me fez da Croton. A IPO, o mercado estava fechado nesse momento para esse perfil de empresa. A gente não queria parar de crescer porque havia muita oportunidade, a empresa estava muito redonda. E a gente então abriu um processo para se associar a alguém. Podia ser uma venda, podia ser uma parceria. E a gente fez uma parceria com a Croton. Era uma venda com parte em ações, parte em cash. Então deu uma liquidez para a família para tocar outros empreendimentos. E também nós nos tornamos sócios da Croton. Somos até hoje sócios da Cogna. Somos um dos cinco principais acionistas da Cogna até hoje. E na época eu era o CEO da empresa. Fui convidado para assumir como CEO da Croton, como diretor de operações da Croton. E a minha ideia original era ficar pouco tempo. Eu sabia que o nosso time era muito bom e sabia que tem uma característica de empresas que são compradas, que é um processo de dominação da compradora em cima da empresa comprada. E eu queria estar lá para proteger esse time, para dar tempo desse time, mostrar a capacidade que ele tinha e ser escolhido para ficar. Aqueles que tivessem condição ficassem. E aconteceu tudo diferente do que eu previa. Cinco meses depois, dentro desse processo, eu liderei o processo de integração das duas empresas. E como a gente já tinha passado pelo processo de profissionalização, a nossa empresa era muito mais rentável. E era muito mais bem estruturada e organizada. Então a gente acabou levando processos, sistemas que estavam no IUNI para a empresa combinada. Óbvio que muita coisa da Croton foi muito importante para essa empresa. Muitas pessoas da Croton foram muito importantes. E principalmente o que eu admiro muito foi a grandeza dos acionistas e dos fundadores da Croton na época de dizer, olha, não é porque a gente comprou que fica o nosso. Vai ficar o melhor. E cinco meses depois, eu fui convidado para assumir como CEO da Croton. Isso foi uma trajetória bem bacana. Uma mudança de planos inesperada. E passam-se 11, 12 anos e eu continuo na Croton agora como Tchema. Agora, foi uma trajetória bonita, foi uma trajetória gostosa de se viver. Só sei que a gente não está aqui para falar de números, está aqui para falar de histórias, mas é que os números ajudam a dar uma dimensão da história. Nesse período de 2011 a 2021, são 10 anos nessa década de Cogna, de Croton barra Cogna, a receita da empresa cresceu nove vezes. O EBITDA da empresa cresceu 26 vezes. A quantidade de alunos cresceu 20 vezes. A quantidade... A gente atendia e entregava o ensino superior em 19 cidades. Hoje a gente entrega em 1.900 cidades do Brasil. E o mais bacana de tudo, a gente formou 1,7 milhão de pessoas com diploma de graduação. Mais de 3 mil médicos e mais de 230 mil pessoas profissionais de saúde no Brasil inteiro. Isso muda a cara de um país. E poder ter contribuído um pouquinho para essa mudança me enche de orgulho. Então foi uma década de muita alegria pessoal pelo trabalho que esse time inteiro desenvolveu. Hoje são 23 mil pessoas, mas saber que eu fazia parte desse time já me deixa muito orgulhoso. É uma trajetória de muito sucesso, né? Rodrigo, mas toda a trajetória acho que tem ali os seus problemas, os seus obstáculos. Quais foram esses obstáculos, os maiores que você viveu aí na trajetória? Nossa, foram muitos, Mari. Foram muitos obstáculos. Eu acho que tem os obstáculos do dia a dia. E esses a gente acaba se esquecendo porque eles são tantos que a gente... Mas tem momentos que são cruciais na vida de uma pessoa e de uma empresa. Eu acho que em 2010, quando o Iuni e Croton se juntaram, foi um momento muito difícil. Porque a Croton, que foi a empresa que nos comprou, que se associou conosco nos comprando, ela tinha feito um IPO, estava capitalizada, mas a operação estava passando por dificuldades. Ela estava queimando caixa. E a gente precisou ser muito agressivo num processo de turnaround para colocar a empresa nos trilhos e torná-la viável, rentável de novo. E eu tinha acabado de entrar, a minha primeira experiência numa empresa de capital aberto. Ainda estava aprendendo, tateando, entendendo o que era mercado de capitais, como se relacionar com os investidores estrangeiros e os investidores nacionais, e ao mesmo tempo tendo que fazer um turnaround dentro de uma operação que estava queimando caixa. Então, foi um desafio super importante. Posso citar outros. Acho que a pandemia foi para todas as empresas, mas foi para a Croton um desafio enorme. A empresa já era madura, já era grande, mas passou por um momento de pressão super importante. A educação foi um setor muito impactado pela pandemia. Então, a gente teve uma queda em receita, em EBIT, em geração de caixa, mas acho que o bacana de ver os problemas é ver como você reage a eles, que eles vão acontecer. Esses problemas importantes na vida, na trajetória de uma empresa, eles vão vir. Ninguém previu uma pandemia, mas você pode atuar em como você reage aos impactos de uma pandemia. Você não pode evitá-la, mas você pode reagir do jeito certo. E a gente foi muito enfático na reação à pandemia. Felizmente, a gente já tinha começado um processo de transformação digital desde 2017, o que ajudou muito a gente a estar preparado para a pandemia, mas a gente teve que tomar decisões muito difíceis. A gente acreditava, desde 2019, num processo de digitalização do ensino, mas a pandemia acelerou 10 anos nesse processo. Então, a gente precisou ser muito rápido e tomar decisões importantes. Por exemplo, a gente tinha, de 2015 a 2020, a gente tinha, em 2019, a gente tinha aberto 100 novas unidades físicas presenciais. E a gente não teve problema nenhum de dizer, olha, num mundo sem pandemia, essas unidades presenciais iam trazer retorno. O mundo tem pandemia, a digitalização vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Não vamos manter esse projeto, a taxa de retorno é baixa, alguns deles não vão ser rentáveis. E a gente não teve problema nenhum em fechar 25% de todas as nossas unidades presenciais, transferindo os alunos para unidades de ensino digital. Então, se o mundo está mudando, a gente tem que mudar mais rápido que o mundo para capturar essa oportunidade e não ser vencido por essa mudança. Então, a gente saiu de 700 polos para 2.600 polos de ensino à distância e diminuiu em 25% a quantidade de ensino presencial, de campos de ensino presencial. Por quê? Porque é para onde o mundo estava indo. Então, a gente teve que ser rápido, teve que tomar decisões importantes. Foi difícil. Foi difícil manter a cultura organizacional alinhada no momento onde você não se encontrava presencialmente, mas acho que a gente conseguiu vencer e os resultados que a gente conseguiu entregar mostram isso. Acho que a pandemia foi um momento também bastante importante que a gente viveu. E talvez tenha um outro episódio que talvez não tenha sido uma crise ou um problema, mas que também foi impactante e mostra como a gente pode ser capaz de reagir às adversidades que a gente tem, que foi a negativa do CAD ao processo de aquisição, de fusão entre as duas empresas, entre a Croton e a Edux, na época, a Estácio. a transação foi aprovada e o CAD, pelos motivos que ele entendeu adequados, ele negou, não foi unânime a decisão, o voto da relatora foi favorável, mas o colegiado acabou negando a transação naquele momento, naquele contexto, naquelas circunstâncias. E era uma transação muito importante para a companhia. Então, a gente se preparou alguns dias antes para, sabendo que essa era uma possibilidade, a gente se preparou alguns dias antes para dizer o seguinte, ok, como vai ser o nosso projeto, o nosso plano de contra-ataque para não deixar a moral da tropa cair se a transação for negada. E a gente iniciou ali talvez o que tenha sido o grande projeto de construção cultural da Croton barra Cogna, que depois se transformou em Cogna, que foi o início do processo de transformação digital. Então, sendo prático, a gente colocou todas as lideranças até 12 horas depois da decisão do CAD, ou seja, muito rápido, sem dar espaço, sem dar vácuo, sem dar lacuna. A gente colocou 300 líderes dentro de uma sala, dentro de um auditório, e falou, olha, a gente tem duas horas aqui para entender tudo o que aconteceu, ficar triste, ficar chateado, vocês querem entender como foi o processo, vamos conversar sobre essa transação. Passaram essas duas horas, a gente vai falar de futuro. E a gente ficou duas horas discutindo e lambendo as feridas daquilo que não tinha acontecido. Agora a gente vai construir o que vai acontecer. e a gente iniciou ali a nossa jornada estratégica que tem três grandes pilares, que é baseada na transformação digital. Primeiro, ensino híbrido e digital, acreditar que o ensino ia ficar cada vez mais híbrido e mais digital. Segundo, ensino médico, que é um grande pilar da nossa organização. E terceiro, business de plataforma, ou seja, tecnologia cada vez mais sendo parte da entrega educacional que a gente tem. E daí surgiu, por exemplo, a aquisição da Somos, a transformação da Somos de uma empresa de conteúdo na maior plataforma de tecnologia e educação para a educação básica no Brasil. Então, eu digo que muito provavelmente a gente não teria colocado toda a energia no nosso processo de transformação digital se a gente tivesse tido o grande desafio de integrar duas empresas como o Croton e o Estácio. Então, acho que a gente tem que tirar das adversidades, tentar encontrar um ângulo para construir coisas positivas. É o que a gente tentou fazer naquele momento. Então, foram muitos os grandes desafios e acho que a gente tentou sempre reagir bem esses desafios, tentando construir algo de bom na adversidade. Esse parece ter sido um momento muito chave, realmente, de mudança de caminhos para você lá dentro também. Como que foi liderar esse processo? Olha, eu digo que foi o momento mais gratificante da minha carreira foi ter passado pelo processo de construção dessa cultura digital. Acho que primeiro porque eu precisei ter humildade de reconhecer as coisas que eu não sabia. eu já era um gestor reconhecido, tinha uma história de uma trajetória de sucesso e de repente você para e pensa, olha, esse é um mundo novo, é um mundo que eu não conheço e é um mundo que eu preciso aprender sobre. Então, eu fui ler, fui estudar, eu conversei com 25 CEOs ou CTOs, Chief Technology Officers, que tinham passado ou estavam passando por processos de transformação digital no Brasil e no mundo e fora do Brasil para entender o que a gente faz. Primeiro, o que é isso? O que é essa tal de transformação digital? Hoje, esse nome está desgastado, representa muitas coisas e nada, mas o fato é a construção da cultura digital, o que é isso? Como é que a gente faz isso? Que skills eu preciso desenvolver para poder fazer essa discussão ser legítima dentro da organização? Então, para mim, foi um momento de crescimento profissional muito grande. Então, eu aprendi, me envolvi e percebi que a empresa não podia ser a mesma, que a gente não podia ficar refém do sucesso que a gente tinha tido até ali, que a fórmula que tinha nos trazido até aquele ponto não era a mesma fórmula de sucesso que ia nos levar para a próxima década de sucesso. E a gente iniciou ali um processo de transformação digital e construção da cultura digital que, para mim, foi, talvez, o maior desafio que eu tive na minha carreira. Tem que ter o envolvimento da liderança máxima da organização, tem que ter o envolvimento de todos os layers de liderança da organização. Não é um projeto de um herói, de um líder, de uma pessoa, de uma área. Tem projetos de transformação digital que são conduzidos pela área de tecnologia. Eu falo, não funciona. Esse é um projeto que tem que ser transversal. Todas as áreas, a seu modo, precisam criar, participar da cultura digital. Então, foi muito bacana, pessoalmente, viver esse momento, aprender nesse momento. E é uma trajetória, uma jornada. Então, eu continuo aprendendo, continuo vivendo isso. e a cada interação que eu tenho com alguém mais inteligente, mais esperto, mais digital do que eu, eu falo, que bom que eu tive essa reunião, que bom que eu participei dessa reunião, que bom que eu pude aprender mais sobre isso. Galindo, queria saber um pouco de você, como é que foi no momento em que houve ali, o Fies passou por uma, foi criado, passou por um crescimento e depois ele foi desestruturado também. Do ponto de vista de gestão, como que foi lidar com isso? Acho que o primeiro ponto é deixar claro que o Fies não foi criado para as instituições de ensino, ele foi criado para o aluno, para apoiar o aluno que não tem condições financeiras, é um financiamento que é dado para o aluno para que o aluno pudesse acessar a universidade privada, a escola privada. E ele teve uma adesão muito grande, porque tem muita gente que gostaria de estar no ensino superior, não tem vaga na universidade pública e que só podia estudar na universidade privada por meio do Fies. Então, ele foi uma política pública que foi, cabia às nossas faculdades disponibilizar as vagas para que esse aluno pudesse estudar e a gente fez isso. Então, foi um ciclo de crescimento porque tinha pessoas que não tinham acesso à educação passaram a ter acesso à educação, o que era bom para todos os stakeholders. Eu não estou dizendo que o Fies não teve problemas, ele teve problemas que precisaram ser corrigidos do ponto de vista de gestão, de acesso à informação, de governança e tudo mais. mas a política pública é uma política pública muito positiva quando ela traz para o ensino superior pessoas que não poderiam estudar. E a gente cresceu, todas as empresas de educação cresceram e teve uma redução muito importante do modelo de financiamento, uma mudança da matriz de financiamento. Outra informação importante, todos os países desenvolvidos, sem exceção, têm políticas de subsídio público para as pessoas que não podem pagar para o ensino privado, todos. então é natural, é normal, o mundo desenvolvido tem esse tipo de política e de repente a gente viu uma redução muito grande. Então as empresas precisaram se readaptar. Então foi um momento onde gestão fez a diferença. A capacidade das empresas de se reajustar, de se reconfigurar para um mundo com uma quantidade pequena de Fies fez a diferença entre empresas vencedoras e não vencedoras. Muito da migração do aluno do presencial para o aluno do ensino à distância é também decorrente do fim do financiamento para os alunos, porque antes o financiamento existia e o aluno podia pagar uma mensalidade um pouco mais alta que é o do presencial, porque o custo do presencial é mais alto, portanto a mensalidade é um pouco mais alta. Como o EAD já tem mais benefícios de escala, o custo das instituições de ensino é mais baixo, as mensalidades são mais baixas. Então uma boa parte da migração de alunos do presencial para o EAD veio de alunos que não podiam pagar o presencial, mas puderam pagar o EAD, se esforçaram e conseguiram pagar o ensino à distância, por isso esse crescimento tão grande do ensino à distância. Então foi um momento muito importante e se reestruturar. Acho que a gente conseguiu fazer isso de forma muito emblemática, conseguiu tomar as medidas necessárias para se ajustar e acho que os números que a gente entrega hoje com pouquíssimos alunos de FIES, o FIES é bem pouco, representa marginal dentro da base de alunos hoje da organização e a organização cresce, continua se desenvolvendo, cresce o número de alunos, voltou a crescer receita, cresce EBITDA, cresce geração de caixa, então é importante. O FIES, as organizações vão encontrar um jeito de crescer independentemente de ter uma política pública que apoie o mais pobre ou não. A questão é, é justo? Essas pessoas que não têm condição de estudar, elas precisam ter algum tipo de apoio para estudar. Não pensando no benefício que isso gera para as instituições de ensino, mas pensando nas pessoas excluídas que só podem estudar se tiverem algum tipo de apoio. Então a gente defende políticas públicas de apoio às populações menos favorecidas, porque a gente acha que isso é garantir a isonomia para todos os cidadãos brasileiros e a gente tem que defender isso. E agora você está vivendo uma nova experiência também, né? Depois de muitos anos ali como CEO, você fez uma transição também, mais uma na sua carreira e passou ali para o Roberto Valério, certo? Como é que foi esse processo de sucessão dentro da empresa que acabou precisando também ser adiado um pouco por causa da pandemia, né? Foi, pois é. Em 2018, eu comecei com o Conselho de Administração que eu achava que o meu período como CEO da companhia tinha sido cumprido e que eu queria fazer um processo de transição e queria ir para o Conselho, não necessariamente na posição de Tiemann e o Conselho pediu que eu assumisse como Tiemann na época da mudança. Então em 2018, a ideia original era 2018, eu começar o processo de identificação de sucessor e em 2019 identificaria o sucessor e em 2020 fazer o processo de transição, um processo de dois anos, dois anos e meio, que é um processo natural de sucessão e veio a pandemia no meio do caminho. E aí eu mesmo cheguei para o Conselho e disse, olha, tem muita mudança acontecendo no mundo, tem muita incerteza no mundo para a gente também ter uma mudança na nossa estrutura de liderança. Então eu vou ficar, sei que a nossa empresa vai sofrer e eu só vou sair daqui da posição de CEO ou se o Conselho desejar ou quando eu entender que os resultados já vieram e que as perspectivas continuam positivas. Isso pode demorar seis meses, um ano ou seis anos, não importa. Eu só vou deixar a posição de CEO quando eu sentir que a empresa está em um ambiente seguro. e foi o que aconteceu. 2020 foi um ano muito difícil, a gente sofreu muito, mas em 2021 a gente dobrou o EBITDA, dobrou a geração de caixa da empresa. Então 2021 já foi um ano muito positivo de resgate, uma recuperação muito acentuada. A gente saiu de 600 milhões de reais de EBITDA em 2020 para 1.4 bi em 2021, de 240 milhões de reais de geração de caixa para quase 500 milhões de reais de geração de caixa. Então dobrou de fato a rentabilidade tanto operacional no EBITDA quanto a geração de caixa efetiva da empresa e 2022 apontava para uma trajetória muito positiva de contínuo crescimento. Então eu falei, agora é o momento da gente fazer a sucessão, a gente já tinha, Roberto já estava atuando como CEO da Croton que tinha 70% do P&L da organização, já estava muito preparado, é um profissional brilhante, é um profissional certo para estar na posição que está agora, está fazendo um excelente trabalho como CEO com todo o meu apoio como o Chairman e a gente está construindo uma trajetória muito bonita agora de espaços de lugares complementares, acho que a gente se complementa muito e a gente está atuando numa dobradinha que está funcionando bem. Você falou de alguns marcos aí da empresa da recuperação nos últimos anos, o que você espera olhando para frente? Como que vai ser o 2023, 2024, 2025? Olha, é óbvio que a gente depende do cenário macroeconômico, então a gente pode crescer mais ou crescer menos de acordo com o cenário macroeconômico tanto o cenário brasileiro nacional quanto o internacional, especialmente a taxa de juros que acaba impactando bastante o mundo aqui no Brasil. Mas independentemente do cenário econômico as perspectivas são positivas, a gente tem expectativa de crescer para 2023, a gente tem um dado público que a gente divulgou o nosso guidance para 2024 de entregar 2,4 bilhões de reais de EBITDA e 1 bilhão de reais de geração de caixa e a gente está muito convicto de que a gente vai entregar esse guidance em 2024. Esse ano, ano passado, a gente já entregou, só lembrando, a gente deu esse guidance num ano em que a gente entregou 690 milhões de reais de EBITDA e a gente se comprometeu a entregar 2,4 bilhões de reais de EBITDA em 2024. E a gente já saiu de 690 para 1,4 bi e vai crescer de novo em 2022. Então, a gente está na trajetória para atingir e o caixa, a gente saiu de 240 para quase 500, vai crescer de novo. Então, está na tendência de entregar 1 bilhão de reais em 2024 também. Então, as perspectivas são positivas independente do cenário, mas é óbvio que a gente espera que o cenário macro nos ajude a crescer ainda mais e entregar ainda mais valor para todos os nossos stakeholders. Ou seja, em síntese, Mari, as perspectivas são positivas. E você falou do seu papel como presidente do conselho, da Cogna, mas você também tem outros papéis. Você também é presidente do conselho da Vasta e também presidente do conselho da Endeavor. Como que é dividir um pouco esses papéis e quais são os seus desafios para onde você está olhando agora? Olha, na Vasta acho que o grande desafio é garantir e deixar claro para os investidores que ela é uma empresa autônoma, que ela é uma empresa que a partir do momento em que ela fez seu IPO, ela fez seu IPO em Nasdaq, listou as suas ações em Nasdaq, ela trouxe para o capital dela investidores que não necessariamente são investidores de Cogna. Então, a Vasta tem que ter sua autonomia para gerar valor para os acionistas de Vasta, inclusive a Cogna, que é o principal controlador acionista de Vasta. A Cogna é a controladora de Vasta, mas a Vasta é uma empresa autônoma. Então, ali o papel é de garantir a isenção e a autonomia da empresa. E é uma empresa que está indo muito bem. Você pega, nos últimos quatro anos ela tem crescido 20% ao ano de forma sustentável, esse ano cresceu 30% de receita, se digitalizou, criou uma plataforma de tecnologia e educação. É lindo de ver como tecnologia e educação podem andar junto e como tecnologia faz parte do negócio de educação. Ali a gente está muito avançado do ponto de vista de digitalização. Então, esse é o meu papel na Vasta. Na Cogna, a gente já conversou bastante sobre qual o papel e a Endeavor é uma grande paixão. Acho que a Endeavor é uma organização que apoia o empreendedorismo de alto impacto no Brasil, no mundo e no Brasil. Eu sou o Tcheman da Endeavor Brasil, estou como o Tcheman da Endeavor Brasil, que é uma honra para mim. e lá é um celeiro de talentos, oportunidades e aprendizado. Acho que boa parte dos grandes empreendedores brasileiros passa pela Endeavor, pelo ecossistema da Endeavor e a Endeavor busca apoiar e acelerar para que esses empreendedores de alto impacto gerem ainda mais impacto e sejam as grandes alavancas de geração de valor do país. Esse é o papel da Endeavor no Brasil. Eu entrei como mentor, depois embaixador, depois conselheiro e depois chairman da Endeavor. Estou com os meus colegas lá tentando fazer com que a Endeavor seja cada vez mais relevante dentro do ecossistema empreendedor e a gente busca construir uma Endeavor porque é interessante, porque a gente fala dos processos de transformação que as empresas passaram, mas as organizações que não são empresas como a Endeavor também precisam se transformar. Então, uma discussão importante que a gente está fazendo agora é o que a Endeavor fez e que ela não precisa mais fazer porque o ecossistema mudou, já está mais maduro e o que a Endeavor não fazia e precisa passar a fazer para ser relevante para esse novo conjunto de empreendedores que já é mais maduro. Há 20 anos atrás não existia o termo empreendedorismo no Brasil, a Endeavor trouxe esse termo para o Brasil. Hoje em dia, o empreendedorismo é uma realidade no Brasil. Então, como que a gente apoia essas empresas? É com outras, o papel mesmo é acelerar o empreendedorismo de alto impacto, mas os caminhos para fazer isso são diferentes. Então, a gente escolheu em alinhamento com a Endeavor Global uma estratégia de construir uma Endeavor de, por e para empreendedores. a gente está atraindo cada vez mais os empreendedores para nos dizer o que é importante para a Endeavor e a gente tem empresas maravilhosas, empreendedores maravilhosos lá. Lá, por exemplo, é uma das fontes de aprendizado que eu citei para você. É o meu give back para a sociedade, a forma como eu busco tentar de alguma forma retribuir tudo que eu pude ter da sociedade e é maravilhoso porque a gente aprende junto e vive aquela história da Endeavor com todo carinho. E tem uma outra, talvez um outro lado falando desse aspecto pessoal, eu sempre tive curiosidade de conhecer sobre outros setores, apesar de ter desenvolvido minha carreira inteira em educação. Então, eu sempre quis conhecer de outros atributos e um dos caminhos que eu busquei para fazer foi participar de conselhos de administração. Então, eu já participei de oito ou nove conselhos de administração, vários deles de empresas de capital aberto, de varejo, de varejo de moda, de saúde e hoje eu estou em um conselho e alguns comitês de uma empresa que é um fenômeno, é um colosso, que é a Suzano. Estou no conselho de administração, no comitê de estratégia, comitê de pessoas, comitê de crise, comitê de finanças e gestão. E é um aprendizado de um business completamente diferente, de uma empresa magnífica com índice de governança que eu pouca, que eu não conheço, empresas com níveis de governança mais robustos do que essa e é um aprendizado também. Então, e sempre para eu ir trazendo para o campo pessoal, para aceitar um convite para participar de um conselho, eu faço duas perguntas, e só duas. A primeira é, eu tenho algum atributo que eu acho que eu possa contribuir com essa empresa? Se a resposta for não, eu nego. E a segunda é, eu vou aprender algo no conselho dessa empresa que vai ser diferente das experiências que eu já vivi? Se a resposta for não, eu também não aceito. Então, para mim, tem que ser algo que me acrescente e que eu sinta que pode acrescentar para a empresa. e para mim, isso me dá uma visão um pouco mais abrangente do que é empreender no Brasil e não só em um segmento específico, com uma característica específica. Então, esses foram os caminhos que eu busquei para ampliar meu leque de conhecimentos e de aprendizados. A gente tem que estar em constante aprendizado. como alguém de educação, tenho que acreditar que a gente tem que estar aprendendo para sempre. E esse ano de 2022, você teve uma experiência de aprendizado um pouco diferente, né? Eu vi que você foi viajar, fez uma viagem muito diferente. Como é que foi essa viagem? O que você aprendeu lá? Foi, Mário, interessante. Eu estava saindo da posição de CEO, indo para a posição de chairman e eu queria simbolizar esse momento, né? Eu queria fazer esse momento e eu peguei um tempo curto, foi uma semana, mas foi uma semana muito intensa. E eu queria fazer uma viagem que fosse marcante para mim. Eu fui para o Sri Lanka. Eu fui para um retiro numa cidade do interior do Sri Lanka. Não tem nada em volta. Absolutamente nada. Você entra nesse espaço do retiro, você tira os sapatos e passa sete dias descalço. Se você sair de lá, você sai descalço. Se você andar na terra, você anda descalço. Você faz quatro, de quatro a cinco horas de meditação e yoga por dia. Então, você aprende a conversar com você mesmo, aprende a tentar não pensar em nada, não ter pensamentos, a viver aquele momento. E para mim foi muito interessante. Com doze pessoas que você nunca viu na vida, do mundo inteiro. Então, com trocas absolutamente diferentes das que você está acostumado. Então, foi muito legal. Então, eu recomendo a todo mundo, até fiz um post quando eu voltei de viagem, que no final é uma jornada de autoconhecimento, né? Isso você fazer. E fica parecendo que essas jornadas de autoconhecimento só podem acontecer no Sri Lanka, na Índia, no Tibete, mas não. Cada um tem que encontrar um caminho de fazer a sua jornada de autodescoberta. Então, você pode fazer isso na tua casa. Pega um tempo para pensar na tua vida, em você, no que você quer, no que você não quer, no que você faz, que você gostaria de deixar de fazer, no que você não faz, que você quer fazer. Isso é uma jornada de autodescoberta. Você pode fazer isso. Eu, felizmente, tive a oportunidade de fazer isso em um ambiente propício, preparado para fazer isso, mas dá para fazer em qualquer lugar. Então, acho que essas jornadas de tempos em tempos são muito saudáveis. Para mim, me fez muito bem. Eu voltei renovado para essa nova fase. E você já tinha alguma experiência com meditação, com yoga? Era uma coisa que você gostava? Nenhuma, Mari. Nenhuma. Nunca tinha meditado, nunca tinha feito yoga. E voltei. E quando eu voltei, eu passei a praticar yoga. E ainda não consegui colocar na minha rotina, mas pratico com alguma regularidade, tento praticar com alguma regularidade, porque me faz muito bem. Mas foi uma experiência mais intensa, eu acho, por isso. Por ela ser tão diferente. Foi uma viagem especial. E a ideia era sair do Brasil mesmo, dar uma desconectada geral para ir para lá. Olha, Mari, a ideia era encontrar comigo. E eu acabei fazendo isso fora do país. Mas eu poderia ter sido feito numa praia a 50, 100 quilômetros de São Paulo. E eu aproveitei fazendo uma viagem mais simbólica. E o Sri Lanka foi um país certo. A cultura é maravilhosa. É interessante você ter a capacidade de, por exemplo, você passa sete dias lá e o cingalês não usa talheres, ele come com as mãos. e eu falei, eu estou no Sri Lanka, eu quero viver o momento aqui. E aí o líder do retiro, eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu queria comer como cingalês. Você se incomoda? Não quero ser rude. Ele, não, aqui nós não temos talher. É estranho vê-los comendo com talher. Então, eu falei, como é que faz? Ele pega o dedo, põe na comida e põe na boca, não tem segredo. E eu me vi depois, quatro dias depois, comendo com a mão. Você mistura comida com a mão, só comida vegana, 100% vegana, pegando com a mão, comendo com a mão. Então, você começa a se desprender um pouco. É por um período de tempo determinado, definido, mas é bom, faz bem. Então, eu recomendo para todo mundo que tire o seu momento de autodescoberta. Quem tiver oportunidade, se afasta, sai um pouquinho. Nem todo mundo tem, a gente sabe disso, a gente sabe que a realidade não é simples. Tem gente que tem que estar lá na labuta todo dia e as férias acabam sendo dentro de casa para descansar. Tudo bem, não tem problema. Pega três dias, pega um final de semana, fica trancado em casa, pensando no que você quer, no que você não quer. Então, acho que vale a pena esse momento de introspecção, até para você ser mais produtivo depois. E qual foi, pensando um pouco na sua trajetória, tão longa, que você começou a trabalhar ali com 11 anos, na verdade, empreendendo, vendendo geladinho para o pessoal lá nas férias, até esse seu momento de carreira que praticamente não tem paradas, né? Qual foi o momento mais difícil para você? Como que você, e como que você superou essa dificuldade? Eu acho que foi a pandemia. Eu acho que foi a pandemia. Porque você tinha a necessidade de fazer mudanças muito importantes e você não tinha o convívio pessoal com as pessoas e você tinha um medo generalizado do que seria o dia seguinte. eu acho que a pandemia foi o momento mais difícil. Porque ela tinha uma questão de saúde envolvida, não era só a empresa, era a saúde das pessoas que estavam em jogo. Então, acho que foi muito, foi um momento difícil. Acho que a gente fez muita coisa boa durante a pandemia. A gente conseguiu manter os nossos alunos estudando. Em sete dias, 100% dos nossos alunos já estavam digitalizados estudando via digital, mas foi um momento difícil, um momento de incetezas. Acho que foi o momento mais difícil da minha, e da carreira, provavelmente, de muita gente. É, acho que muitas pessoas que passaram por aqui também já falaram disso, de como a pandemia foi um divisor de águas mesmo, tem o antes e o depois. E agora, passado o pior disso também, quais são os desafios para a educação que você enxerga no Brasil? Eu sei que são muitos, mas quais são os principais deles? Olha, eu acho que o principal desafio da educação está na educação básica e não no ensino superior. O ensino superior, ele se resolve se a educação básica for resolvida. Não dá para esperar, não dá para esperar a educação básica ser resolvida, porque só daqui a 10 ou 15 anos essa geração chega na faculdade. Então, a gente tem que fazer em paralelo. Mas eu queria focar aqui nos comentários da educação básica, porque eu acho que eles são prioritários. Acho que na década de 90 a gente venceu um desafio importantíssimo, que era o desafio do acesso à educação. Então, as crianças não tinham acesso à educação hoje, elas têm acesso à educação. Hoje, a gente tem um desafio que é o desafio da permanência e da qualidade da educação básica brasileira. Você pega 80%, mais de 80% das crianças do Brasil estudam na escola pública e existem escolas públicas excepcionais, professores de escolas públicas excepcionais, mas na média a gente sabe que a escola pública tem muitas fragilidades e muitos gaps e o aluno se forma e conclui o ensino médio com fragilidades colossais. A gente recebe alunos na faculdade que têm dificuldades de alfabetização. Então, a gente tem que corrigir isso, a gente tem que encarar esse desafio de frente. Muita coisa tem sido feita, mas a gente ainda não tem conseguido vencer esse desafio. Acho que a formação de professores é um deles. Existem recursos disponíveis para a escola pública, eles sempre podem ser mais do que são, mas eles não são poucos. Então, eles precisam ser bem geridos, bem utilizados para que a gente possa ter uma educação de mais qualidade. Se a gente não romper o ciclo lá na origem que é a educação básica, não adianta a gente ficar tentando só corrigir esse problema no ensino superior. No ensino superior, você tem outros desafios. Eu acho que ali a gente tem que ter uma realidade que é a educação está se digitalizando. É inexorável, não adianta lutar contra. 60% dos ingressantes de ensino superior no ano passado foram alunos de IAD. E 51% da base de alunos matriculados já é aluno de IAD. Então, o ensino à distância é a realidade do processo de formação. Então, não adianta a gente dizer sou contra o ensino à distância. Agora, a pergunta é como é que a gente garante que cada vez mais a gente tenha mais qualidade no ensino à distância? Então, a qualidade, tem estudos que mostram que a qualidade é praticamente equivalente à do presencial em determinadas áreas. Óbvio, atividades presenciais precisam ser dadas presencialmente. Então, quando a gente diz que a gente tem um curso de saúde, qualquer curso de saúde, EAD, é óbvio que todas as atividades laboratoriais ou presenciais são dadas presencialmente. Então, só para a gente corrigir que é um ensino híbrido. Quando a gente fala EAD, a gente está falando do ensino híbrido. Presencial, aquilo que precisa ser presencial. Digital, aquilo que pode ser digital. Então, acho que encarar isso como um dado do problema e trabalhar para aumentar a qualidade do sistema no ensino superior é também uma forma de melhorar a educação daqui para frente. E a gente tem que fazer isso, porque todos os estudos mostram que a sociedade evolui como sociedade quanto mais anos de estudo o indivíduo tem e o fato de uma pessoa ter um diploma de ensino superior diminui taxa de desemprego e aumenta em mais do que o dobro a renda de quem não tem, comparada com a de quem não tem. Então, seja por atributos mais filosóficos, idealísticos ou seja por atributos mais pragmáticos, práticos, a gente tem que incentivar as pessoas a se educarem. E olhando agora para trás um pouco, o que você gostaria de... que conselho você gostaria de ter recebido ou que conselho você daria para quem está começando também? Olha, eu acho que uma excelente pergunta, porque era difícil. Acho que a primeira pergunta que eu fazia é... O primeiro conselho que eu daria é se segue das pessoas certas, porque no final é tudo sobre gente. É sobre o time que você tem, sobre os sócios que você escolhe, sobre os parceiros que você se aproxima, sobre o grupo que vai construir junto com você aquele projeto. Se você escolheu errado o produto, você muda. Se você tomou uma decisão errada, você corrige. Agora, se você escolheu as pessoas erradas para estar com você, é muito mais difícil. Então, acho que começa por aí. Para quem está empreendendo agora, escolha as pessoas certas, tanto as pessoas que serão suas sócias quanto as pessoas que serão o seu time. Um outro conselho é... não tenha medo de errar, mas tente errar rápido, errar rápido, barato e corrigir e aprender rápido com esse erro. É o famoso fail fast, learn fast. Quem quer inovar tem que estar disposto ao erro. Acho que um terceiro conselho é escolha bem o problema que você quer resolver se você for empreender. Tenha claro qual é o problema. A gente vê muito, eu vejo muito conversando com startups, ótimas ideias que não resolvem problema nenhum. e elas têm muito pouca chance de sucesso. Então, escolha um problema que você queira resolver e resolva esse problema ou, um, de forma inédita ou, dois, de forma diferenciada. O teu negócio tem que resolver esse problema ou de um jeito que ninguém nunca se propôs a resolver ou com algum diferencial que ninguém tem. Esse diferencial pode ser, por exemplo, uma experiência do cliente excepcional. Mas tenha claro qual é o diferencial, porque senão você vai competir no mercado aberto, num mercado de sangue. Se você tiver um diferencial, você consegue encontrar um espaço que é só teu. Então, acho que ter um problema muito claro, não ter medo de errar, escolher as pessoas certas, ter propósito naquilo que você faz. E acho que um aprendizado que os últimos dois anos trouxe para todos os empreendedores é tomar cuidado com o nível de dependência de capital externo que você tem, porque o mercado nem sempre está líquido. Então, se prepare para os períodos de escassez. A gente viveu um momento de abundância de capital no Brasil, especialmente dos VCs para empreendimentos novos, e esse momento passou. E a gente vê agora muitas empresas boas ou tendo que se diluir drasticamente porque não estavam preparadas ou fechando, quebrando porque não estavam preparadas, ainda estavam em fase de cash burn, ainda estavam em fase de consumir capital, mas não conseguiram, contaram com o capital externo, esse capital não veio porque ficou mais escasso e as empresas não têm para onde recorrer. Então, acho que são alguns dos conselhos que eu daria para quem está empreendendo, mas o principal deles é se seque das pessoas certas, porque elas vão te ajudar a resolver todos os outros problemas. E é isso que você falaria para você também em algum momento da sua trajetória? Acho que a gente tem que se repetir isso sempre. A gente tem que se repetir sempre que as pessoas com as quais a gente se relaciona, isso vale para a vida, não vale só para o trabalho, aqui a gente está falando de trabalho, mas as pessoas com as quais a gente se relaciona é a coisa mais importante que a gente tem e é o que a gente tem que se preocupar mais. Então, se eu pudesse dar um conselho único para quem vai empreender é esteja perto das pessoas que você acha que são as pessoas certas para aquele projeto. E o que você anda lendo, assistindo, tem alguma dica de livro, filme ou série para quem está acompanhando a gente? Eu tenho, eu tenho algumas coisas que eu vi que eu gostei, vamos tentar resgatar aqui. tem uma série muito boa que se chama Unorthodox, é uma moça judia que cresce numa comunidade judaica ortodoxa em Nova York e ela resolve sair para descobrir o mundo e é o processo de descoberta dela enquanto ser humano, é muito tocante, é um seriado curto de quatro ou cinco episódios, vale muito a pena. Eu adoro The Crown porque eu acho que é um seriado que mostra várias etapas, várias fases da monarquia britânica. Vamos ver. Ah, e um curta-metragem que eu assisti, maravilhoso, concorreu ao Oscar de 2021, chama Dois Estranhos, que fala sobre racismo estrutural. Vale muito a pena assistir porque ele retrata um pouquinho daquilo que a gente chama de racismo estrutural. E falando sobre esse tema, a gente está muito engajado nas questões de diversidade e inclusão na organização. A gente tem um projeto muito robusto, genuinamente envolvido, não é um grupo de pessoas tratando da diversidade, a gente está fazendo a organização inteira viver a diversidade. Talvez por isso eu tenha gostado tanto do último livro da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é um livro indispensável que também fala sobre racismo estrutural. E eu tive fases de leituras, teve uma fase que eu lia só os clássicos, então eu lia Ilíada, Odisseia, os clássicos nacionais, Grande Setão Veridas, Dostoiévski. Depois eu passei para os técnicos, então eu lia tudo sobre estratégia, sobre transformação digital, e agora eu estou misturando um pouco. Então nessa de misturar um pouco, eu conheci um livro que eu gostei, que ele chama, é de uma psicanalista norte-americana, You Should Talk to Someone, em português, você deveria falar com alguém. Ah, eu li esse livro, é muito bom. É muito bom, né? Fala a relação dela com os pacientes e com a analista dela, né? Eu achei muito interessante, uma linguagem gostosa, fácil, então acho que essas são as dicas aí de leituras e séries e filmes. Eu faço análise há bastante tempo também, eu me identifiquei muito com os pacientes, quando ela estava falando da relação dela com os pacientes. É interessante, né? No final do dia, fala sobre as relações humanas, né? Ela fala só que num ambiente muito privilegiado, que é o ambiente que um psicanalista tem de liberdade completa com analisando, então achei bem bacana. Tá certo, bom, Galindo, super obrigada pela conversa e espero que você volte aqui muitas vezes ainda, porque tenho certeza que tenho muitas histórias para contar. Muito obrigado, Maria, eu que agradeço, agradeço a você, quero deixar um abraço a todos, me colocar à disposição, se alguém quiser dar sequência a esse papo aqui em algum tema, eu estou no LinkedIn, tenho uma atividade bacana no LinkedIn, exatamente para criar um espaço de conversa, um espaço de fora dos ambientes formais, então estou à disposição. Um abraço a todos e um abraço para você. Obrigada, vai ganhar seguidores, hein? E aí E aí